E aí galera do canal, tudo certo? Acabei de terminar um pedal aqui Fomos fazer um treino hoje, voltando um mês e meio parado Tava na correria aí de fim de ano Não deu pra pedalar, mas hoje fomos sofrer um pouco nas montanhas aí O vídeo de hoje vai ser sobre segurança Como assim segurança? No caso de roubo de bike, seguro, rastreador O que fazer, o que não faz, o que tem, o que não tem Pra ajudar você nessa relação de segurança Então, roda a vinheta! Então, roda a vinheta! Então pessoal, o vídeo de hoje Muita gente me pergunta Herbert, e quanto a seguro de bicicleta, segurança, o que eu faço? Existem os velhos cadeados O cadeado, pessoal, é a minha dica pra quem tem bicicleta Tem bicicleta de qualidade melhor e tal Essa é a minha dica que eu deixo aqui Tenha um cadeado, sim Deixe na sua casa trancada Hoje, o índice mais alto que acontece de roubo a bike Como a gente tá todo dia no meio O índice mais alto que tem de roubo é a residência Então assim, na sua casa, não é porque tá o portão fechado Ou mora em condomínio que você vai deixar a sua bicicleta lá descadeada Então, deixa a bike, cadeia ela, mesmo estando dentro de casa Então, o primeiro e mais antigo cadeado Segundo, seguro Seguro é a questão, assim, bem interessante, pessoal Por quê? Porque existe dois tipos de seguro O seguro residencial Que você consegue colocar a bicicleta nesse seguro também Então, você vai lá, o seu corretor vai lá e coloca a bike junto Alguns, eu não sei como que funciona direito o seguro residencial E existe os seguros de bike Aqui, se vocês puderem ver Seguro de bike Esse seguro é feito pela BR Insurrans E existe, assim como esse, vários outros seguros de bikes Qual que é a diferença entre o seguro da bike na residência Junto com o residencial E o seguro da bike No caso do BR Insurrans, se eu não me engano Eles fazem bike acima de 3 mil reais O seguro E funciona da seguinte forma Ele não cobre só roubo Ele cobra o roubo Tanto assalto quanto furto Ele cobre também Acidente da bike Quebra de quadro Principalmente quem tem bike de carbono Que o quadro é mais sensível Então, às vezes, acaba fazendo um pedal Acaba levando um tombo e tal Quebrando o quadro E acaba danificando a bike E tu perde lá um valor O seguro de bicicleta Específico de bicicleta Então eu vou deixar o site O site e o WhatsApp deles aqui Na descrição do vídeo Porque esse BR Insurrans é bem legal Eu tava contando O valor fica bem legal também Não é nada assim exorbitante E... Eles cobrem Ela tem toda essa cobertura Então na hora de você transportar a sua bicicleta Tava no transbike Caiu Como a gente vê muito acontecer Tava andando A bicicleta Tomei um tombo A bike bateu numa pedra e quebrou Então ele cobre toda essa parte de acidentes também Além de cobrir o roubo E o outro é o rastreador É meio novo em mercado Tem bastante Entrando bastante modelos É... Tem um que vai dentro do canote O que eu achei mais legal, pessoal Vou colocar aqui, inclusive A descrição O site Eu não sei se é esse site Eu vi Já peguei na mão Eu vou comprar um pra mim testar Depois eu passo pra vocês O review dele E... Ele é um... Ele é pequenininho E você consegue colocar debaixo do cilinho Dentro da mesa Então existe vários lugares na bicicleta Que você consegue esconder ele E... Pelo que me disseram Você consegue rastrear ele através do celular Ele não tem custo mensal Creio eu que não tem custo mensal É... Enfim Eu não lembro o nome agora Mas eu vou deixar aqui pra vocês na descrição O... O site certinho Desse rastreador Que eu achei bem legal E já teve vários clientes lá da loja Que chegaram com esse rastreador Pra gente instalar nas bicicletas Então eu achei bem legal mesmo É... Eu creio que, assim Nessa parte de... De... Pessoal, lembra do Jack? Esse é o Jack O gatão do canal Né, Jack? Vai lá Vai lá Então, pessoal O... Eu creio que, assim, é isso Se vocês lembram de mais alguma coisa De mais algum... Algum item Que... Que possa vir na cabeça de vocês Em relação à segurança Deixa aqui embaixo É... O próximo vídeo vai ser com o policial Com o Bortoluzi Explicando qual que são As... Os procedimentos Quando é roubado O seu bicicleta Tem muita gente Que acaba roubando a bike O cara não sabe O procedimento E às vezes A polícia até acha A bicicleta Mas não consegue fazer A apreensão Da bicicleta Porque Não tem... Não seguiu Alguns protocolos Então, assim Ah... Bem lembrado O... Existe também Bem legal O... Bike registrada O bike registrado É um selinho Que você cola Cola na bicicleta Mas o mais importante É o número do quadro Do bicicleta Então, ou seja Toda bicicleta Tem o número do chassi Lá no bike registrado Esse número do chassi É cadastrado No site No... No... Numa grande nuvem Com... Seu nome As características Da bicicleta As peças Então, assim Através do bike registrado Você consegue É... Selar a bicicleta E se alguém pegar A sua bicicleta Ou for roubada E tal E alguém Colocar o número do chassi No bike registrado Vai puxar a sua procedência Ou seja A sua bicicleta As peças que tinha nela Tudo... Tudo certinho Vai aparecer lá Que a bike é sua É... E... Além disso aí A gente sempre Uma dica que eu dou Também pra todo mundo É... No próprio Strava Tem como você colocar A descritivo Da sua bicicleta Você cadastrar A sua bicicleta Lá e colocar Todo o descritivo Em relação a peça Isso também Acaba sendo Uma segurança Em caso de furto Pra você conseguir Identificar a bicicleta Provar que a bike É sua Enfim Então assim O bike registrado Também vou deixar O site É bem legal lá Entra lá Dá uma pesquisada O rastreador Enfim Esse foi o vídeo Mais um vídeo do canal Não esquece de deixar O like no nosso vídeo Se inscreva aí No nosso canal É isso aí Pessoal Valeu Falou Não esquece de deixar